Everson, o setor de alimentação, ele passa por um advento de reestruturação, inovação e cada vez mais acompanhar o consumidor final. E a Ice Cream nos últimos 18 meses cresceu mais de 800%. O que você fez para acompanhar e ter esse crescimento? A Ice Cream oferece mais que uma sorveteria. A gente tenta dar uma experiência de consumo com sorvete artesanal, com menos açúcar, menos gordura. É um atendimento diferenciado. E além disso a gente se reposicionou com relação a novos sabores, a estruturação de loja. Então isso possibilitou que a gente esteja sempre inovando e possibilitou que a gente tivesse esse crescimento. Chegando agora a 80 lojas com a expectativa de fechar o ano com 100 lojas. E quais são os diferenciais da marca? A gente trabalha com três pilares. O nosso sorvete na pedra, que é o nosso grande diferencial. É um sorvete todo artesanal, com menos açúcar, menos gordura. A qualidade do sorvete trabalhado na pedra. E o conceito de experiência de consumo. Som ambiente, essência na loja, atendente brincando com o nosso cliente. Quem vai numa loja nossa, Ice Cream, consegue nos reconhecer pela qualidade dos nossos produtos e pelo diferencial do nosso serviço prestado. E quais são os formatos de franquia que você tem hoje? Loja de shopping e loja de rua. Loja de shopping a partir de 40 metros quadrados e loja de rua a partir de 35, 40 metros quadrados também. E qual é o investimento inicial? A partir de 160 mil, podendo chegar a 200 mil. De 160 a 200, claro, dependendo sempre do tamanho da loja. Já incluindo taxa de franquia, estoque, investimento total. E qual é o plano de expansão para este ano? O grupo fechou no ano passado 50 milhões de faturamento. A estimativa é fechar este ano com 100 milhões de faturamento. Terminar o ano com 100 lojas montadas. Aápolesc Youtuber Ali Aápoleschost Aápolescawia Aápolesc Hampus